Oi gente, tudo bem? Eu quero mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu escrevo os meus contos, os meus livros, meus romances, ficção. Então, eu tenho uma pasta tanto dos que eu já terminei, quanto dos que eu estou escrevendo. Daí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tenho, aqui mostra, 62 itens, só que tem duas fotos aqui, né, de coisas que eu comecei a escrever no papel. Então, são 60. Quer dizer, 60 livros começados. Daí, o que eu faço? Daí eu escolho, por exemplo, agora eu terminei o Eu Te Amo. Daí eu vou escolher um desses pra eu terminar. Às vezes vem uma história nova. Daí, se eu não consigo colocar dentro de uma história já começada, daí eu começo outra. Só que eu tenho uma coletânea... Tô começando, acho que uma coletânea de histórias pequenas. Só que sempre do mesmo tema, né? E, assim, poesia eu já não escrevo mais, porque... Estafou, eu escrevi muita poesia. Eu tenho, quer ver? De poesia... 149 poesias, mas aqui tem outras poesias que eu chamo de cartas. 149 mais 147 dá 296. 296 poesias registradas. Fora uma outra pasta de poesias que tem 61. Quer dizer, já tem mais de 350 poesias. Então, estafou. Daí eu escrevo mais histórias agora. Bom, só pra mostrar pra vocês, tá? Beijo. Tchau.